O canal educativo Amazônia Ribeirinha vai à comunidade do Caburi, uma das principais comunidades ribeirinhas polo, do município de Parintins, no Amazonas. Nosso correspondente, Milton Souza, morador da comunidade, é quem explica sobre essa realidade. Me chamo Michele Castro e esse é o canal educativo Amazônia Ribeirinha, conectando você com os povos da floresta. Eu me chamo Newton Souza, tenho 16 anos e estudo atualmente no iPhone em Parintins e eu sou correspondente do canal Amazônia Ribeirinha aqui na comunidade do Caburi. Para chegar na comunidade você tem duas opções, ou vir de barco ou vir de lancha. A viagem de lancha dura em torno de 1h25min e de barco aproximadamente 3h do município de Parintins. A comunidade fica a 60km do município de Parintins. Essa igreja foi iniciada no dia 1º de abril de 1995, na gestão do Sr. José Roberto Andrade de Souza. A igreja de São Sebastião é a principal igreja católica da comunidade. Nela ocorre a festa do santo anualmente de 12 a 20 de janeiro. Como estamos em pandemia, a igreja de São Sebastião é na permanência aberta, mas com todos os devidos cuidados que a norma pede. E as celebrações elas continuam normais, só que com capacidade reduzida em 30%. Chegamos agora no mercado municipal daqui do distrito do Caburi. É aqui que funciona a Wi-Fi pública, no qual ela já está aqui desde 2016 e ela é custeada pela prefeitura de Parintins. E também serve para o público em geral para alimentação, venda de peixe e alimentos em geral. A escola estadual Caburi é a principal escola estadual que tem aqui na cidade, na comunidade. E ela está funcionando também no EAD. Os professores entregam as atividades nas casas e os alunos têm que responder. A escola conta também com funcionamento de Wi-Fi, que é custeado pelo governo do estado do Amazonas. E no momento também ela continua parada somente com serviço dos funcionários de limpeza e segurança. E aí E aí O índio saiu para...